Fala soldados, beleza? Aqui quem fala é tonelada com mil quilos de puro FPS pra vocês. Vídeo de hoje, gurizada, é Heroes e Generals. Caramba, já estamos perdendo aqui de alemão contra americano, hein, cara? Vamos que vamos aqui, servidor BR. Show de bola, espero que não tenha nenhum tank mirado em mim aqui, senão eu vou me foder. Hoje eu vou jogar um pouquinho de carabina, beleza? Vamos que vamos aqui, vamos ver o que tem de inimigo aqui dentro. Boa! Já começa como? Matando o inimigo aqui dentro da bandeira? Puta que pariu, calma, porra. Não tem ninguém aqui não, velho. Calma aí, velho. Oxi. Vamos que vamos, vamos defender a bandeira aqui e vamos avançar, caramba. O objetivo aqui é atacar. Se tem inimigo... Ah, velho, o cara tá lá. O cara tá lá fora, miradão, velho. Olha que desgraçado, mano. Devagar pra não se lascar, né, velho. Opa safado, eu tô com o granado em mim. Ixi. O inimigo tá ali, cara. Olha. Olha. Boa, moleque. Agora vai. Agora dá pra atacar, hein. Deixa eu pegar aqui munição. Bota a cara pra fora, vai, moleque. Isso aí. Boa. Boa, moleque. Explodi o tanque aí. Like a boss. Mas tenha cuidado que os infantariam aí, meu irmão. Vamos devagar aqui sempre. Já estamos capturando a 02 lá. Tinha um inimigo por perto. Um tanquezinho ali pela direita. Sim, só que você ia bater, meu irmão. Hoje eu ia ficar puto contigo. Boa. Vamos lá. Tem três aqui dentro. Deixa eu ir pro outro lado, porque tem que ficar um do outro lado também. Tá caindo a D2. Mas como estamos na 02 aqui, vai cair mais rápido aqui, velho. Com certeza. Beleza. Subi mais aqui. Ficar em cima. Olha o inimigo aqui embaixo. Ah, matou não. Matei? Matei, cara. Que coisa boa. 8 barra 1. Morri uma vez. Nada mal. Capturamos a 02. Vamos ver se a gente captura a 03 agora. Porque a 01 é nossa, hein. Like a bola. Nosso time tá bom, velho. Aparentemente tá bom. O cara morreu lá. O cara lá parado. Agora a gente tem que atacar a 03. Vou até se abaixar aqui. Pode ter sniper lá. Campeão, né? Nossa, que burrice. Dá 0 pra ele. Meu Jesus Cristo. Ah, meu Jesus. Devagar, velho. Caralho, velho. O cara tá... Tá, eu pensava que o caba tava girando, meu irmão. Calma. Tem um truto ali, ali, deitado. Cara, como eu tô sem... Camuflagem, cara. É bom sair daqui já, hein. Porque... Os caras vão vir mirar de mim aqui. Se é que me entende. Nossa, cara. Como assim não foi headshot? Nossa, agora foi um tiro lindo, hein, meu irmão. Tô matando pacas, cara. Só que eu tô com medo de ficar aqui mais. O cara parado... De bike, mano. Eu rando tiro, o cara parado. E acabou a bala. Lascou. Acabou a bala. Só tenho mais um penta aqui. Deixa eu até recarregar a última bala. Nossa, o cara se move meio... Não, meu irmão. Não se move... Fica parado, viado. Uma bala, meu irmão. Agora tem que ser um achonto ou um kill. Assim. Só ir daqui, mano. Tô sem bala. Não sei pra onde eu vou, não. Deixa o cara lá, mano. O cara levou um tiro lá. E caiu aqui, mano. Olha as ideias, velho. Nossa, tem tanta gente, mano. Os caras tão vacilando feio, velho. Calma. Vamos ter calma, meu irmão. Tem que ter mais respeito pela toneladinha. Bora, mano. Capturou, mas aí tem que defender essa bagaça aqui. E aí? Ah, mano Porra, não vi esse cara, mano Eita, roubou minha arminha Cara, vamos lá, velho Vamos atacar logo Tá dando uma frição, meu irmão, tá ligado? Os caras aí, mano, muito bom 22 tanques que os caras destruíram E eles agora estão sem tanque, velho É só segurar, velho É só segurar mais um pouco E avançar tudo de uma vez Os caras estão paradão olhando, então Ele vai morrer fácil, mano Agora se os caras entram, depois viram a bandeira e pedem o respawn Os caras são muito horríveis, velho Caramba, é alemão, velho É a melhor classe desse jogo Melhor facção que eu acho Melhor classe de armas Em geral, né? É a melhor classe de armas em geral, né, velho Os armas dos alemões é muito apelona Melhor facção que eu acho Pra assustar, tá ligado? Aquele cheiro aí que eu dei Pronto, meu irmão Caramba, é tão difícil assim, velho Sabe aí, velho Nossa, estão atacando aqui de novo Os caras atacando um granado aqui O próprio amigo Bota a cara, meu irmão Pronto, resolvido Porra, precisava que os caras não iam matar o cara, mano O cara ia me fuzilando Vamos embora Trinta e sete barra três Nada mal Pô, vai tomar um tiraço, meu irmão Na cara O cara já tava esperando, né, velho Já vou voltar, velho Pegar um pouquinho de left de novo Nosso time tá perdendo ali a bandeira Eu espero que segure, né Enquanto que a gente vai atacar um pouco Bora, galera Vamo que vamo agora Segura essa porra aí, mano Tô com medo de vocês deixarem aí E a gente avançar aqui Trinta e oito barra três Nada mal Vamos embora Nossa, que Que tira, hein, tonelada Vamos ver se tem gente por aqui Tinha Morreu A gente desce no morro ainda Tem dois detalhes aqui dessa bandeira Eu acho que eu vou morrer, cara Eu prevejo que eu vou morrer Agora tem três, hein, dentro da bandeira Eu creio que tá Desce do outro lado Boa, calma Tem mais dois Eu acho que tá do outro lado dos Bucky, né Tá ligado Mas tamo dominando, ó Três contra dois Então vai descer Três, quatro contra um Já vou avançar Ver se eu pego esse outro um aqui Achei Tamo junto, cruzada Vamo ganhar essa batalha aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa teu like aí Quarenta e três barra três Nada mal Jogando de carabine Avançando e defendendo ao mesmo tempo, né, cara Não vou dizer que eu Ataquei Vou dizer que eu fui Snipe Mas fui minha parte Como jogador E player Tá bom? Aliás, jogador e player É a mesma coisa, velho Tamo junto, cruzada Fica com Deus E quem até eu fica bem Até mais Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo